Eu queria chamar a atenção dos madeirenses e porto-santenses para o seguinte facto, que hoje comemora-se mais um aniversário da Revolta da Madeira de 1931. E aí está na altura dos madeirenses e porto-santenses se revoltarem contra um governo terrorista, porque o regime do Dr. Alberto João Jardim, que foi implantado na Madeira de período 25 de abril, assintua no terrorismo e no bombismo, sendo o Dr. Alberto João Jardim um patrocinador e apoiante dos bombistas e do terrorismo que foi implantado logo após o 25 de abril para impedir as conquistas de abril. E um exemplo disso, eu tenho aqui o meu carro que recentemente foi vandalizado pela equipa de cadastrados do Mejinhas, do famigerado deputado de São Pedro Pereira. Ele tem cometido vários atentados, já foram apanhados os incendiários dos carros do Gilcanha, e esses senhores, tal como no passado o Dr. Alberto João Jardim, cometia atos de terrorismo através da flama para se implantar no governo, então bem agora na fase final do jardinismo, o jardinismo recorre aos mesmos métricos. E aqui embaixo tem a casa da Fundação Social Comprata, que é justamente o centro do terrorismo na Madeira. E os maderenses têm que estar alerta, nas próximas eleições, não consentirem que os terroristas tomem conta do poder. Os terroristas têm que ser afastados das câmaras e do governo da região autónoma. E os maderenses, mais uma vez, têm que se revoltar, tal como fizeram no passado, na revolta da Farinha, têm que se revoltar contra este governo terrorista, que usa métodos terroristas para impor o terror, impor o seu poder, e amedrontar a população. E a população atualmente, da Madeira, está desempregada, está com graves carências económicas, está a ser invadida por uma onda de impostos nunca vistos, é o IMI, é o IRC, é todos os impostos possíveis e imaginários, para asfixiar os maderenses. Está na hora dos maderenses revoltarem contra estes terroristas, os terroristas do passado da flama que se implantaram no governo, através do PSD, do Alberto João Jardim, através das bombas, e que atualmente eles continuam a praticar atos terroristas, como ao caso da vandalização aqui do Micarro. Incêndios nos carros, anda isso famigerado, José Pedro Pereira, o Mejinhas, com a equipa de cadastrados a colocar engenhos incendiários, a vandalizar os automóveis dos deputados da oposição, a tentar agredir deputados da oposição, como chegar a agredir mesmo o Carlos Pereira, do PS, e a precisar na hora dos maderenses se revoltarem contra estes terroristas. Nem quererem terroristas no governo regional, nem terroristas à frente das câmaras.